Aí o outro pergunta, quem foi que saiu daqui? Bom, vamos lá, os perturbados daqui, do YouTube, a maioria tudo de lá da IPDA, a pastora Nadir, pastor Aleluia, olha as qualidades de gente, olha as qualidades de gente, pastor Aleluia, preso, Júlio César, preso, olha só os homens, os outros lá abençoados daqui, é tudo caladinho. Calma, 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 mas é que eu disse que eu ia falar da surpresa, eu já cito uns aí, né, o Júlio César e tal, e a surpresa, né, Rodrigo Cruz, era da IPDA também. Outro perturbado também. É, agora eu quero contar um detalhe dele, nada contra ele, mas o que ele fez foi errado. Tu acredita que ele tem um grupo de WhatsApp no qual ele coloca os nossos vídeos lá, eu colocava os meus, e mandava os fãs dele me atacar nos vídeos, geralmente o Davi Miranda, porque ele é muito fanático do Davi Miranda. E ele não acredita... É, e ele não acredita que ele, né, caiu aí, pulou acerto e tal. Agora eu quero falar uma coisa, que existe uma hipocrisia, né, o Rodrigo Cruz diz que amava a doutrina do Davi Miranda, e é seguidor do Davi Miranda e tal, só que ele já falou em vídeo que ele raspa as axilas, o Rodrigo Cruz já falou em vídeo que raspa as axilas, mas a doutrina do Davi Miranda não permitia raspar as axilas, nem as pernas as irmãs poderiam raspar, e os irmãos, quanto mais as axilas, então é hipócrita, né, também era proibido usar barba, ele usa barba, entendeu? Então as pessoas vão atrás dessas pessoas, elas nem sabem de nada, só porque o camarada falou bem, porque é assim, você pode até falar do morro, você falar bem do morro, mas se você falar alguma coisa que dá a entender que é mal, aí ele não pode falar. E ainda tem a hipocrisia que ele era contra, mandava os fãs dele me atacar, daqueles que colocavam as contas pra pedir dinheiro, ou pedir pix, e descobrimos que lá no WhatsApp, ele dá conta dele, o pessoal enche ele de dinheiro, lá que já tem até carro, já tem igreja, já tem tudo. Agora veja bem, né, no caso dele, ele não tem uma igreja? Uma igreja. Por que ele não só fala de Jesus na igreja dele? Não, ele vai falar de Davi Miranda. Mas ele tem uma igreja, ele não tem igreja, o irmão Ed não tem igreja, nós estamos comentando aqui. É, é. Mas por que? Ele quer os fãs do Davi Miranda pra igreja dele, pra dar dinheiro, assim como Davi Miranda ficou rico, porque nós temos ouvido aí se o irmão Ed tem, o Davi Miranda deixou aí de herança mais de 100 milhões. Isso nas primeiras declarações de inventário. Fora os outros bens, em foro, ou melhor dizendo, em cartório extrajudicial, em outros países. É. Olha, olha isso aí. Era aquele que eu disse pra você que tinha um link que era pra baixar, irmão. Pronto, eu tenho, eu tenho, Bruno. Eu tenho aqui. Eu baixei ele. Coloquei lá. Ali, ó. E quem aqui na live, né, quem aqui na live é contra o Júlio César. O Júlio César comprou uma X6, BMW X6. O Davi Miranda tem uma BMW X5. Só não tinha a X6 porque morreu. E a X6 veio agora acho que em ano de 2020, por aí. Volta esse vídeo, irmão. Talvez é... Vamos ver, vamos ver. Peraí, acho que é aí mesmo. É aí. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí está a minha avó, tal. Aí está a minha avó, tal. Aí, sete e quatro. Isso aí é o inventário dele, ó. Dos bens que ele tem. Aí está o advogado, está o nome dele, ó. Aí vai aparecer. Casado com a Ereni, legalmente, né? Mas tem aquela coisa lá separado de corpos. Aí tem a lista que ele está vendo tudo escrito ali. É. Vai chegar embaixo, não. Mas vai chegar embaixo aqui, ó. O povo sabe que ele tinha sete carros na garagem. Mas não é pecado. Enquanto que os membros não tem nenhum. Mas não é pecado, não, rapaz. Olha os veículos aí, ó. Pronto, olha aqui. Um Mataurus. Olha, olha os veículos aqui. Eu vou parar, viu? Eu vou parar. Vai parar. Mataurus, Forte Taurus. É 13 mil ali que eu estou vendo, né? É só o carro aqui, ó. Esse carro aqui. Primeiro carro aqui. Esses são os simplesinhos. Mais pra frente vai ter os grandões. Agora um Vecta. É o segundo, Felipe. É o terceiro. Terceiro, outro Vecta. Coisa simples. Olha o quarto ali. Agora, para aí. Para aí que agora vem a bomba aí, ó. Ó. Cherokee. É 22 mil ali, né? Cherokee, é. Cherokee, é. Cherokee. É. Acesa, ó. BMW modelo C5 aí, ó. 158 mil. Júlio César copiou o Davi Miranda. Tá aí, ó. Mostra aí. É. Tá aí. Os irmãos estão vendo. Os envelopes do livramento, rapaz. É. E ainda tem outra Pagero aí embaixo que é o sétimo veículo. Olha aqui. Olha. Pagero. Pagero. Até isso tudo aí, filho. A BMW é mais caro. A Pagero é o segundo carro aí mais caro. É. Vamos ver se vai aparecer o valor da... Segue pra frente. O valor tá... Vamos ver se vai aparecer o valor da Pagero aí. Ó. 36 mil. É. O mais caro é a BMW. BMW, 158 mil na época, né? 8, 8, 9. BMW de 2009. Olha aqui. 8, 9. Agora tem uns imóveis. Só prédio aí, ó. Prédio de... Prédio de... 2 milhões, 3 milhões. Olha só. Aí, ó. 345 mil. Ele tem um prédio todo dele. Todos os apartamentos são dele. Filho. Esse edifício aí que tá o nome aí, ó. Eu vou pregar essa doutrina, filho. Ei, eu vou pregar essa doutrina. Essa doutrina dá dinheiro. Essa doutrina dá dinheiro. Por isso que eles pregam, né? Vou pregar... Se não desse nenhum real, eles não pregam. É. Quando tu pegou essas informações da onde? Daí mesmo tá pública nessas informações, né? Então pública tá... Tava no Jus Brasil. Tá? Que é o site onde tem os processos. Isso é antigo. Tem vídeos no YouTube, tá? Tem uma outra que é mais completa. Eu peguei só essa daí, que eu não consegui achar. Isso é a primeira declaração que eles enviam para a abertura de um processo de inventário. Mas tem muito mais outros bens. É uma lista que eles enviam. É muito dinheiro, meu irmão. É. Unidades BG. Atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima. Tchau.